Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre mesa de seno. Muita gente tem dúvida sobre o uso da mesa de seno. É um elemento muito preciso para execução, análise de medidas com peças com ângulo, para você traçar peças, fixar em sistemas para poder executar uma determinada operação, fabricação. Então ela é muito precisa, mas a precisão dela está muito ligada a esse elemento aqui, no caso o bloco padrão. Então como o bloco padrão tem esse alto grau de precisão, essa relação do bloco padrão acaba sendo transmitida para a mesa de seno. E aí além do bloco padrão, outro elemento importantíssimo é a distância entre centros desses cilindros aqui que eu estou marcando. Por que? Todo conceito se baseia obviamente em uma relação trigonométrica. Então nessa relação trigonométrica, quais são os dois elementos que você vai ter de referência? A distância entre o centro daqueles círculos, daqueles cilindros, ou seja, vai ser uma medida conhecida. Normalmente varia de 120 milímetros a 200, de acordo com o que você vai utilizar. Então esse valor é importantíssimo que você saiba ali precisamente qual é esse valor. E essa distância entre os centros vai representar exatamente a hipotenusa do ciclo. Então basicamente o que acontece? Você vai ter o ângulo que você deseja replicar, analisar, ou seja, vai ser essa indicação aqui, a indicação do ângulo. E com base nessa ação você vai ter aqui o cateto oposto a ele, que vai representar o que? A altura que vai ser desempenhada exatamente pelo bloco padrão. Então aí é onde entra o detalhe. Então o elemento que você vai calcular no uso da mesa de seno é essa altura aqui, que obviamente vai estar correlacionada ali com o uso do bloco padrão. Então basicamente você vai ter o ângulo que você deseja, faz o cálculo da relação trigonométrica e encontra ali a altura. Então vamos fazer um teste aqui para entender como é que funciona. Já preparei aqui um desenho para a gente poder ter essa indicação. Então primeiro ponto, quem gira é justamente essa parte de cima aqui, ou seja, essa parte aqui que eu estou girando aqui. Então ela vai girar e é onde você vai fazer o posicionamento aqui do bloco padrão. Outro detalhe, muita gente fica preocupado com a posição ali onde vai colocar o bloco padrão. Só que o elemento de apoio é um elemento circular. Então como ele é um elemento circular, você não precisa se preocupar com o local que ele vai tocar. Porque o local onde ele tocar ali na base, esse local vai ser uma relação tangente garantindo ali a base de perpendicularidade em relação ao cilindro. Então você não precisa se preocupar, obviamente, claro que você precisa ter uma relação de não ter vibração, ter um bom apoio. Mas o local ali exato onde ele vai apoiar não precisa ficar tão grilado com isso não. Aí é realmente só ficar atento ali para não deixar algum elemento em falso. Mas, no mais, é só ficar atento ali com a relação trigonométrica. Outro detalhe, uma dica também importante é que a mesa de seno, ela normalmente não tem uma grande abertura. Por exemplo, vou utilizar para uma peça com 60, 70 graus. Então você tem que verificar a compatibilidade do grau verificado com a mesa de seno que você vai utilizar. Normalmente vem indicação. Essa mesa de seno é de 0 a 30 graus, 0 a 15 graus. Então, fica atento aí com essa indicação. Normalmente não é comum a mesa de seno com aberturas tão longas. Então vamos aqui supor o seguinte. Vamos supor que você quer fazer uma abertura, vai traçar uma peça e é 12,5 graus de abertura ali que você precisa. Então, sendo 12,5 graus, qual é a relação que você vai precisar? Você vai precisar encontrar o seno de 12,5. Aí você pode utilizar uma calculadora científica para poder pegar esse valor aí tranquilamente. O seno de 12,5 vai dar zero, vou colocar aqui embaixo, aproximadamente 0,216. E aí eu vou dar uma dica já importantíssima. Para você não colocar o valor arredondado, utiliza o valor conservado ali entre parênteses no cálculo. Se for utilizar ali na calculadora científica, ou se por acaso você for pegar o valor tabelado, então fica atento ali com a dízima porque acaba fugindo um pouco ali da precisão. Então, por exemplo, pega o seno de 12,5 e multiplica pelo comprimento conhecido da distância ali dos cilindros. Nesse caso aqui eu deixei com 150 milímetros. Deixa eu só confirmar aqui o valor, mas foi 150 milímetros. Então, aqui o valor conhecido 150 milímetros referente ali ao ângulo. Então, recapitulando, você vai fazer exatamente esse cálculo aqui. Vai pegar, vou deixar aqui entre parênteses, o seno de 12,5 e multiplica por 150. Você vai ter a relação ali da altura da mesa de seno. Então, vai dar seno de 12,5 multiplicado por 150, vai dar exatamente 32,46, aproximadamente, 32,46 milímetros. Ou seja, essa aqui seria a altura que você teria que montar no bloco padrão para poder garantir à mesa de seno o ângulo de 12,5 graus. Então, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu só mostrar lá na imagem novamente para não gerar dúvida. Ou seja, essa altura que a gente acabou de calcular de 32,46 seria, lembrando, importantíssimo, que você não vai encontrar um único bloco padrão que vai ter esse valor de 32,46. Você vai ter que montar, pegar um bloco padrão de 31 milímetros, pegar outro de 1 milímetro, um de 0,46 para montar o joguinho de bloco padrão e apoiar. A gente tem até alguns vídeos aqui no canal falando sobre as questões específicas de bloco padrão, na nossa playlist de metrologia. Beleza, então voltando aqui só para a gente finalizar, não ficar tão longo. 32,46, eu vou colocar aqui, eu vou traçar aqui uma linha de referência, eu vou colocar aqui 5 milímetros, supondo aqui 5 milímetros só para a gente ter ali um apoio, 5 milímetros e aqui eu vou subir, 32,46. Então, esse valor aqui que eu subi, 32,46, daqui a pouco eu coloco a cota para a gente confirmar. Deixa eu espelhar aqui ele. Então, essa base aqui, pronto, essa base aqui, deixa eu colocar aqui uma chura nele para dar destaque, vou colocar aqui uma de diagonal, 131. Então, vou botar aqui, vou colocar aqui a chura, saiu. Beleza, então está lá a chura, então vamos confirmar aqui a altura. 32,46, então eu vou apoiar a mesa aqui, nessa relação aqui da mesa para poder, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a indicação de rotação dele, para ele poder apoiar ali certinho, né? Vou colocar aqui para ele rotacionar, ver se ele vai... Vou deixar ele aproximado mesmo, vou tentar pegar aqui e deixar ele aproximado aqui. Deixar ele aqui aproximado. Pronto, vou deixar ele aqui aproximado só para a gente verificar o valor aqui indicado, né? O valor que a gente colocou foi 12,5, então vou colocar uma linha aqui passando, né? Vamos verificar quanto foi que deu esse grau aqui. Pronto. Aqui no caso, ele está dando 12 graus, né? Porque tem que regular o ajuste da precisão do ângulo no software, né? Eu, no caso, deixei ele aqui a 1 grau, né? Então, ele não consegue medir valores menores do que... Vai medir a cada 1 grau, né? 12, 13, 14, 11, 10, enfim. Mas dá para perceber aí que o valor ficou aí bem próximo do indicado, né? A gente colocou 12,5, ele está indicando aí 12 graus, mas com base na sensibilidade do software. Então, aí no caso, o cálculo é bem simples. Pega o valor conservado do seno, né? Do ângulo que você deseja, multiplica pelo comprimento conhecido e aí você vai passar para a peça que você vai utilizar o grau estabelecido. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente fazer uma prova dos 9 referente aí a essa condição, né? Analisar se realmente tem ali 12,5 graus, tá bom? O valor próximo, né? Já que a gente colocou ali um adísmo. Valeu!